Os estúdios da TV Alfenas também foram afetados pela falta de energia elétrica devido a forte chuva de domingo na cidade, motivo pelo qual não foi possível transmitir nossa programação ontem. Pedimos desculpas por este ocorrido e informamos que a situação já foi estabelecida e voltamos com a nossa programação normal. O fim da tarde do último domingo ficará marcado na memória dos Alfenenses. A forte chuva assustou moradores, causou destruição em vários pontos da cidade. Ela veio com tudo e foi tão rápida quanto intensa. A chuva durou cerca de uma hora, mas segundo os moradores, o chuvão forte mesmo durou apenas alguns minutos, mas foram minutos assustadores, suficientes para criar um cenário de destruição. Ventos fortíssimos em Redemoinho quebraram galhos, derrubaram árvores em toda a cidade, danificaram grandes outdoors, letreiros de várias lojas, todos os tipos de antenas. Em meio a esse verdadeiro caos, casas, estabelecimentos comerciais e automóveis que estavam estacionados nas ruas ficaram danificados. Para piorar a situação, chovia granizo, muito granizo, que acabou se acumulando nos ralos e bueiros, impedindo o fluxo de água, o que causou diversos alagamentos pela cidade, destruindo ruas e calçadas. A chuva foi realmente muito forte, arrancou grandes árvores pela raiz e hoje, enquanto a população contabiliza os prejuízos, os funcionários da prefeitura cortam as árvores que faziam parte do cenário aqui da Praça Getúlio Vargas. Ela começou devagar e aí foi já ventando e vindo pedra, entendeu? E a cidade inteira ficou toda escura e vento para todo o lado. Nós assustamos bastante lá na minha casa. Choveu bastante pedra, inclusive lá perto da minha casa, meu menino saiu depois da chuva e pegou até gelo assim com a mão. Tanta pedra que tinha. Foi impressionante. Foi, nossa, meu pai começou, meu pai teve pensão alta, passou até mal. Segundo os moradores mais velhos, um chuvão forte assim aconteceu na cidade pela última vez no início dos anos 70. Esta cena é recorrente em toda a cidade. Árvores caídas. Esta aqui, no caso, caiu sobre duas residências, destruindo o portão de uma casa e caindo sobre o telhado de outra casa, onde mora a dona Vicentina da Silva. Dona Vicentina, mora a senhora com mais alguém na residência? Eu e meu esposo. A senhora levou muito susto na hora que caiu? E ele também levou bem susto. Ninguém machucou? Não, graças a Deus, não. E agora, como que a senhora vai fazer para retirar essa árvore caída de cima da casa? Olha, eu estou esperando vir, né? Já liguemos lá, nós estamos esperando. E teve gente que perdeu muito mais que bens materiais. Uma mulher grávida de 33 anos morreu eletrocutada e seu marido foi levado para o hospital em estado grave. Segundo os vizinhos, um cabo de energia que arrebentou do outro lado da rua se prendeu a este portão. O marido veio abrir o portão e acabou eletrocutado. A mulher, ao tentar desprendê-lo, também recebeu uma descarga elétrica. O marido teve um dos braços amputados e ainda está internado. O vizinho nos mostrou o estrago que a alta tensão causou no portão de sua residência, evidenciando a intensidade do choque. E aqui no bairro Jardim São Carlos, na rua Alberto de Oliveira, duas casas foram destruídas pela chuva. Conversaram aqui com o Rubens, que ele é residente desta casa, aqui onde havia um banheiro e um quarto. Sr. Rubens, o SUS foi muito grande? Nossa senhora, foi muito grande isso. Um metro e meio de água dentro da casa, cheio de gelo. A porta perrou, não abria de jeito nenhum. Eu querendo sair, não conseguia. Aí deu mais que uns cinco minutos aquele mundo d'água aqui dentro aqui. Aí quando eu consegui arrombar isso aí, corri para a casa do vizinho lá. Agora a casa está interditada? Essa está interditada. Eu estou proibido de estar aqui. Eu estou aqui porque vocês estão aqui, não posso ficar aqui. Entendeu? Agora aqui do lado a gente vai conversar com o Sr. Lázaro, que também teve a sua casa atingida aí pela essa enxurrada. O senhor não estava aqui, né Sr. Lázaro? Estava em casa. Aqui é o lugar que eu pranto. Só essa horta aqui é o lugar que eu pranto. Infelizmente aconteceu isso aí. Fenômeno de natureza, né? Coisa que a gente não muda. Agora é correr atrás do prejuízo? Trabalhar. É o que a gente está tentando, né? Tudo a vida fez, né? E não é agora que a gente vai correr do serviço. Tem que fazer, vamos fazer. E aqui na Avenida Lincoln Vestim, houve um grande deslizamento de terra. Vamos conversar aqui com o Elton. Ele que fez imagens do momento. Tem uma borracharia aqui em frente. O Elton, como que foi esse momento? Uai, cara, estava caindo muita chuva, gelo. Aí nós pegamos, olhou ali, estava descendo tudo para baixo. Escorreu tudo. A terra ali, cerca, foi tudo embora. Você pegou o celular, foi lá e fez imagens? Foi lá e fez imagens. Nós deu uma corrida lá e fez as imagens lá.